E o Ministério Público deve notificar ainda hoje a Prefeitura de Rio Preto e a empresa Constroeste sobre as alterações na coleta de lixo na cidade. É que o recolhimento do lixo deixou de ser diário em dezenas de bairros, o que, claro, provocou aí reclamações de moradores. A Melissa Alcântara volta a falar com a gente. Mel, o promotor já deu um prazo para a Prefeitura e para a empresa responsável pela coleta? Já sim, Jéssica. A Prefeitura e a empresa responsável pela coleta de lixo aqui na cidade tem 15 dias a partir do momento em que forem notificados para darem essas explicações para o Ministério Público. Por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente informou que ainda não foi notificada e que assim que isso acontecer, está aberta a passar todas as informações que forem solicitadas, todas as informações que forem necessárias para esclarecer a situação da coleta de lixo aqui na cidade. Também por meio de nota, a empresa informou que também aguarda então essa notificação e que também está aberta a fazer todos os esclarecimentos, a entregar todos os documentos necessários para mostrar que o trabalho está sendo realizado, entregue aí de maneira adequada. Segundo a empresa, todos os termos do contrato estão sendo cumpridos. A realização aí da coleta de lixo na cidade é um serviço, segundo a empresa, também de qualidade. Ela fala que houve ali um período de adaptação ali, quando houve a mudança, esse período já foi superado e agora a coleta do lixo está normalizada na cidade. Outra situação também, em audiência na Câmara Municipal, a secretária da pasta, Cátia Penteado, disse que essa mudança já era prevista em contrato. Ela inclusive poderia ter acontecido desde o ano passado, quando houve a assinatura do contrato, em junho do ano passado, mas que por situações ali de comunicar a população, por não ter como comunicar a população de maneira adequada, isso foi sendo adiado, mas que agora então foi realizada essa comunicação e foi realizada essa mudança também. As principais reclamações vêm justamente daqueles bairros que você citou aí, daqueles bairros onde a coleta era realizada diariamente. E agora essa coleta passa a ser feita três vezes na semana. E existem também denúncias de acúmulo de lixo. O Ministério Público, claro, quer saber direitinho o que está acontecendo, se tem alguma irregularidade e vai acompanhar de perto toda essa história. Jéssica. É um caso que vale a nossa atenção, até porque sem coleta de lixo a situação fica complicada e os moradores ficam realmente bravos com razão, né Mel? Obrigada pelas informações. Legenda Adriana Zanotto